Conheci um malejado que pra viver o coitado andava tirando esmola Pros lugares que ele passava consigo ele carregava uma pequena viola Quando a esmola recebia, cantando ele agradecia de todo o seu coração Na viola ele ponteava e em seguida ele cantava essa tristônia canção Isso foi na minha terra, lá na fazenda da serra Num dia de madrugada, trabalhava de cocheiro Foi eu e meu companheiro Busca a vaca na invernada Trouxe as vaca no mangueiro Vortei pra buscar o mezerro De uma mestiça zebou Meu destino foi traçado Nesse dia foi picado Por uma cobra urutu Hoje eu sou um malejado Ando pro mundo jogado Veja o destino de um homem Pedindo a um bom coração Um pedacinho de pão Pra mim não morrer de fome Veja só o resultado Daquele urutu Poucos dias já me resta Com fé em São Bom Jesus Que hoje eu carrego a cruz Que ouro tu leva na testa Pra mim não morrer de fome Pra mim não morrer de fome Pra mim não morrer de fome